Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e eu tenho uma super novidade pra vocês que é eu consegui assinar o contrato do meu novo apartamento aqui em São Paulo os donos também já assinaram, tá tudo certinho vai demorar ainda alguns dias pra gente se mudar pra casa nova mas gente, deu certo lembra que eu fiz um vídeo visitando uns apartamentos aqui? e aí eu mostrei alguns na internet também que eu falei que o primeiro apartamento que eu entrei eu já sabia que ia ser aquele que eu ia morar gente, o primeiro que eu visitei eu já tinha certeza absoluta tinha que ser aquele, foi amor à primeira vista e aí a gente ainda foi, né, em mais alguns pra poder visitar pra poder comparar, mas nenhum chegava aos pés nesse primeiro apartamento que a gente foi eu tô muito ansiosa pra pegar as chaves, a gente ainda não pegou assim que eu pegar as chaves eu vou gravar o tour pra vocês então não percam nada se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram também que é arroba isaborgesh mas enfim, gente agora, enquanto a gente tá esperando pra pegar a chave a gente já tem que começar a comprar as primeiras coisas porque quando a gente entrar na casa, não vai ter nada como vocês sabem, a gente veio dos Estados Unidos então assim, a gente não trouxe nenhum eletrodoméstico a gente não trouxe nada a gente vai ter que começar uma casa toda do zero e na nossa primeira noite, morando nesse AP ele já tem que ter algumas coisas, né tem que ter tipo geladeira tem que ter um colchão pra gente dormir então pelo menos o básico do básico a gente tem que comprar antes da gente entrar mas eu queria falar antes de mostrar a gente pesquisando as coisas falar pra vocês que aconteceu uma coisa que eu tava esperando muito desde os Estados Unidos eu ficava imaginando como que seria tentando adivinhar gente, eu fui reconhecida na rua por uma seguidora finalmente aconteceu, mano finalmente a gente tava andando na rua normalmente no resolver os problemas do dia a dia e aí do nada o Gabriel viu uma pessoa lá assim tipo olhando pra gente e aí ele já foi falar com ela e eu tava perdidaça aí eu descobri que ela era seguidora, gente eu gravei até um videozinho com ela que eu fiquei muito emocionada a primeira seguidora que eu encontro no Brasil fiquei muito feliz, gente vou colocar pra vocês verem agora como foi gente, acabei de encontrar a primeira seguidora na rua vamos ver se a gente pela tatuagem eu vi ele vindo, andando eu falei, gente, parece que eu conheço esse casal aí eu vi a tatuagem eu te regalou um oi eu tô até tremendo eu adoro você adoro a primeira seguidora que encontrou a gente gente, eu tô tremendo vamos tirar uma foto galera, estamos no shopping hoje é o primeiro dia que a gente tá procurando coisas pra nossa casa a gente precisa de basicamente tudo mas hoje o que a gente tá procurando é tipo as primeiras coisas, né colchão, geladeira o essencial tudo que a gente precisa, tipo assim pra entrar dentro de casa e sobreviver até a gente comprar o resto então a gente veio aqui no shopping pra poder procurar essas coisas ver os modelos depois pesquisar o preço na internet ó, primeira opção de geladeira essa daqui vai, bate lá, bate lá eu só toque, toque, toque uau vou mostrar vários nadas dentro da nossa geladeira não, mas isso aqui, quanto que é ela? 22 mil reais meu Deus do céu essa é 6 mil ah, essa aqui tá mais em conta aham, com certeza mais em conta mais bonita, hein e minúscula minúscula uau agora sim ó, tem um negócio da Marvel ali se você quiser vamos ver, vai mais pra lá tá caro ainda eu queria uma que tivesse água tipo, na geladeira, sabe? eu que nem sabia que a Samsung fazia geladeira cara, eu tava ligado já porque, tipo é, eles têm tela, ó uau ah, essas são as de 25 mil, né? é, pois é a gente tem todo mundo negócio aqui olha essa geladeira isso aqui é uma geladeira só o que que é isso? 17 mil não, cadê a geladeira aqui pra nós assim, mais, né? é, de pobre ué, acabou, é isso? acabou e aí, de geladeira normal tem, tipo, 3 geladeiras normais são essas não tem da marca que a gente queria a gente veio aqui pra dar uma olhada, né? pra gente comprar na internet mas, putz, amor, mas e agora? boa que a gente viu talvez a gente dá uma olhada naquelas ali ver, tipo assim, quantos litros tem quanto que cabe pra ter uma noção do tamanho e aí, depois a gente vê tipo, essa daqui quantos litros? deixa eu ver ih, 474, amor é bastante as que a gente tava olhando eram 380, por aí mas ela é fininha, né? é finíssima ah, mas é bem espaçosa mas essa aí é muito maior do que as que a gente tava olhando ó, essa aqui é 400 e essa aqui é 370 nossa, é pequena, né? claro você acha que não? não sei dizer 370 o congelador é bem grande o congelador é espaçoso é tipo assim queria que tivesse mais de um sei, mais prateleira eu achei a geladeira pequena, amor você achou? eu achei, 370 vamos abrir de 400 ó, esse aqui é tamanho 400 vamos ver aqui parece a mesma coisa olha as prateleiras dessa daqui, ó são menos espaçadas o espaço é menor é, mas a geladeira em si parece que tá do mesmo tamanho, amor e essa daqui é de quanto? essa é 370 essa é 400 ela é mais alta, tá vendo? é mais alta é mais alta também ó, a gente tá dando uma olhada também aqui nas máquinas de lavar e secar pra gente saber, tipo o tamanho e tal só que essa daqui a gente não procurou muito ainda não então a gente tá meio confuso geladeira, a gente viu ali quantos litros tem que ser a gente tinha pensado em comprar uma geladeira menor mas aí a gente olhou aqui pessoalmente na loja e tá muito menor então vai ter que ser algo um pouquinho maior vamos ter que pesquisar mais tamanho e agora vamos ver as TVs beleza essa aqui é quanto? 55? 55 essa cara, mas é grande, hein? cara, é a gente nunca teve uma TV desse tamanho, amor pelo amor de Deus e essa aqui? essa aqui é 60 caraca, amor olha o tamanho disso é 4K? vamos ver aqui amor, é 4K ah, já pode levar já vamos colocar ela dentro do Uber e essa aqui? essa tá menor, né? 55 é igual a cada dia 55 tá, vamos ver qual será que é a maior que tem aqui na loja? nossa, olha essa essa aqui é de 75 muito bateu amei 8 mil reais porra deu pra ter uma ideia do tamanho da geladeira mas os outros móveis realmente a gente vacilou porque a gente não pesquisou antes mas é pelo menos assim a gente tirou foto de algumas coisas olhou alguns tamanhos aí agora a gente vai pra casa olhar no site comparar preço gente, a gente nunca comprou essas coisas na vida a gente nunca comprou uma geladeira a gente nunca comprou uma lava eu nunca comprei uma geladeira porque já morri só eu nunca comprei eu vou falar de mim então cala a boca sai daqui sai daqui eu nunca comprei uma geladeira mas enfim gente, é muito louco eu tava indo no shopping agora depois de tanto tempo assim sabe, eu te senti saudades e aí o Gabriel quer ir na Renner mas o Gabriel quer ir lá pra gente ver umas roupitias ô, sua calça encolheu minha calça encolheu, mané fiquei bolado ele tinha uma calça tão bonita, gente aí a gente foi ver encolheu a calça dele na lavadora lá nos Estados Unidos ainda e aí ele vai poder usar é isso que você quer comprar? quer comprar a calça? cara, eu quero olhar roupa no geral isso é isso entendido o Gabriel vai levar aqui uma camisa do Naruto que é a cara dele do Dragon Ball aí, eu esqueci como que são as lojas aqui nossa, eu também, cara mas eu tô achando descolado pra caramba, ó eu nem lembro em que loja que eu comprava antigamente, não lembro olha, amor tem umas meia muito legal aqui, véi leva nossa, sua cara olha essa aqui, ó do Playstation leva essa quanto que é uma meia? 12 reais sai 2 dólares uma meia, né? uma meia a pessoa sai de Orlando que tinha Universal e tudo mais pra vir comprar coisa do Bob's Poch aqui exato tô falando de você mesmo caralho ele não vai levar mas enquanto ele escolhe roupa aqui, gente eu queria falar pra vocês que meu cabelo tá ficando liso tô muito chateada com isso antes de eu ir pra lá meu cabelo era liso não sei se vocês sabem é só voltar no canal que vocês vão ver aí depois que eu fui pra lá ele começou a ficar ondulado e tal mas olha quase não tem nenhum volume gente ele tava super cacheadão assim, tipo ondulado, né? vamos ser bem sinceros mas agora, ó tá liso, gente tô ficando tristona mas vamos ver como é que ele vai ficar, ó essa aqui tá muito massa, ó ou não? não gosto de taitar e dar assim, não qual que é o seu problema? eu tenho estilo esse é o meu problema olha, amor as bolsas masculinas aqui que legal igual a minha aqui, ó que eu tô usando já comprei uma, né? comprou você não usa? não enfim, gente bora dar uma olhada nas roupites aqui pro Gabriel a gente já chegou em casa e agora eu vim aqui pro computador pra poder fazer a pesquisa eu tô olhando o colchão aqui, gente a gente nunca comprou colchão também então a gente não sabe nada de colchão o Gabriel tinha feito a pesquisa qual que é o melhor colchão, amor? é o de molas ensacadas molas ensacadas a gente não sabe o que é isso mas a gente lê o que é o melhor eu fui olhar aqui você sabe o preço do colchão de molas ensacadas mais barato que eu tô achando aqui, meu querido? você tá querendo me falir o colchão de molas ensacadas mais barato é R$2.200 é de uma marca desconhecida nunca ouvi falar dessa marca aqui, viu? R$2.200 mais barato é só o colchão não tem o box não tem a cama não tem nada o colchão em si mano o colchão é muito caro eu tô chocada tô olhando vários sites várias marcas, né? vou pegar uma barata mas, nossa qual que é a segunda opção depois da molas ensacadas? coloquei lá os tipos de espuma é espuma melhor? o que é que fala? espuma, látex, mola molha ensacada e viscoelástico notou? gente, a gente tá tendo que pesquisar fazer uma super pesquisa de cada itemzinho da casa porque a gente não tem ideia de nada pará, o Gabriel é muito organizado ele cria uma nota aqui no computador com os critérios de pesquisa do colchão voltando a falar sobre o apartamento em si, gente antes da gente assinar o contrato os donos quiseram conhecer a gente pessoalmente então a gente ficou meio assim, né? a gente ficou iiiiih, será que eles não vão gostar da gente? como é que será que vai ser? a gente tinha gostado muito do apartamento e a gente queria que fosse aquele, né? e aí ficou aquele medo de não ser aceito que a gente não sabe como que são as pessoas e sei lá, se elas não gostam de tatuagem eu tenho tatuagem elas não vão alugar pra mim sei lá a gente imaginou um monte de coisa assim que poderia acontecer mas eles são super gente boa, gente olha que legal e aí a gente foi na casa eles mostraram cada cantinho lá pra gente falaram de coisas tipo que são coisinhas específicas da casa em si, sabe? como lidar com a casa e foi muito legal, gente eu gostei bastante deles e eu tenho uma última novidade pra contar pra vocês que é que eu consegui vender o meu carro! quem lembra que nos nossos últimos dias em Orlando foi a maior correria porque um, eu não tinha o documento do carro e dois, eu fui vender o carro e o comprador falou que não dava pra comprar que tinha que ser na semana seguinte então eu tive que deixar o carro com uma pessoa de confiança que no caso é a Joyce a gente fazia uns garage sale juntas, né? vocês vão lembrar dela de lá e aí gente, acabou que o que? o marido da Joyce comprou meu carro, gente porque ele gosta de comprar carro e depois revender então eu vendi pra ele do preço que eu ia vender lá pro dealer que é um preço mais abaixo do mercado, né? que ele sempre tem que lucrar e aí eu me livrei desse problema, gente então foi isso consegui vender meu carro e eu fiquei super preocupada eu achei que eu ia ter que abandonar meu carro nos Estados Unidos porque só eu poderia vender, entendeu? então eu já deixei o documento assinado ainda bem que eu conheci a Joyce ainda bem que tipo, ela é uma pessoa muito legal que eu confio super nela e aí é isso, gente finalmente, assim era a última coisa que tava ligando a gente aos Estados Unidos e agora o carro foi vendido a gente já ligou já cancelou o seguro do carro também então a gente não tem mais nada nos Estados Unidos é isso, cara é isso agora a nossa vida é aqui e eu tô muito animada pra tudo que a gente vai construir tudo que a gente vai conquistar aqui e óbvio eu vou dividir tudo com vocês então se inscreve aqui embaixo pra você acompanhar o próximo vídeo dá um like e também me manda mensagem lá no Instagram é arroba isaborzh eu quero saber tudo que vocês estão achando da nossa volta pro Brasil e vídeos também que vocês querem ver aqui no canal agora que a gente voltou então é isso obrigada por ter assistido o vídeo de hoje e tchau até o próximo vídeo e tchau e tchau